Achei que a série tinha acabado? Achei errado! Exatamente! E aqui estamos finalmente com Pokémon Light Platinum E com o capitão da nossa equipe Então, no último vídeo eu fiz uma referência clássica Dragon Ball Para quem assistiu, assiste aí Para quem não assistiu, vai estar um cardzinho no canto superior esquerdo e direito Aí para vocês clicarem e verem Então vamos ver se dá para de Bressamina ou não dá Os Pokémons sempre devem estar em forma e preparados para a batalha Ah, não me diga, mina Você está me zoando que o troço travou, né? Não É que eu estava clicando e não deu Les Marina E que é batalha com você? Vixe, não deu muito bem com o Spiel É, não deu muito bem Eu acho que eu estou ferrado só aqui O Spiel Foi um ataque muito ruim. Speel, usou o poder da nevada. Porém, vocês estão vendo que até que o ataque não é ruim. Cara, eu acho muito errado ele fizer isso. Pô, Speel, você não é o capitão da nossa equipe? Seja valente. Seja tenebrou. Tenebrou. Pera, o capitão da nossa equipe é mulher. Pelo menos, né? Pelo menos mostra que mulheres também podem mandar as coisas. Opa! Eu não quero enxergar o Speel, cara. Mas ele não está atacando. O Speel, ataca, senão eu te troco. Se tu não atacar agora, eu te troco. Eu vou te tocar, filho da mãe. É, já sei qual vai ser o título. O Bolo está vacilão, tá ligado? Ou será que não? Eu sei. Acho que vai ser, tá ligado? O Snowbird é... Deixa eu botar. Tá, o mesmo... Ele tem o mesmo poder. Só que ele toma menos dano. Porque ele é do tipo gelo. E pra quem não sabe, meio que... Pokémon do tipo gelo é mais forte do que o tipo água. É o que eu acho. Ele deve ter mais velocidade do que a água. Por isso está atacando... Oi, Snover! Também não, né, cara? É... Então, bora fazer a mãozinha... Boa! Tô mexendo em umas coisas aqui aí. Tô fazendo um barulhinho por trás aqui. Tá bom, Shunyugan. É só a vez de mostrar o que você pode fazer. Olha lá! Vai! Tô gritando... Morro do meu vídeo! O que ele faz com esse Dorislet? Que eu não me lembro. Ele tem o Tekko, né? Vixe! Putz grilo! Eu acho que não foi o Pokémon certo. Volte! Volte! E pra ferrar com ele, eu escolho você. Charmando! Ah, qual é? Tu também tá de zoeira, né? Ferrafru... Tá na hora do único que não fez nada nessa equipe trabalhar. Vai aí, Growlet. Manda bem, cara. Starly! Hum... Que tão baita! Ui, que ataque maldito! Boa! Gamas assim... Vai, mais um hit! Mais um hit! Isso aí! Fih foi! Achou que o cara ia morrer, é? Eu sinceramente achei que ele ia morrer. Vai! Nós vamos mandar um bem. E para antes finalizar, né? Prefinalizar... Eu acho que eu vou de Water Gun agora. Ô, Bolota, vai! Pera aí! Se tu não atacar, mano... Eu vou colocar o... Aê! Boa! Eu ia colocar o título mesmo de Bolota vacilão. Enganei! É o quê? Não, não, não. Bolota, você não vai fazer isso comigo, né? Obrigado aí! Ó! Aí, ó! Bolota, tu não guarda rancor! Tá gelado! Não pode ir atacar! Filho da mãe se recuperou logo no início, tá gelado? Isso! Sujala aí de novo! Não! Vai! Critical Hit! Critical Hit! É! Deu! Deu! Uou! Opa! Prendeu em Core eu, hein? Vou usar um Blitz in! Espera! Ele não é tipo elétrico? Eu vou utilizar as grilas! Bola do Deus, não! Blitz in! Ah, não! Eu tô frito! O ataque espiou! Conseguiu! E aí, consegue? Esse gelo é mais forte que isso, né? É! Eu vou conseguir se eu continuar! O filho da mãe quer me dar um Critical Hit! Isso aí! Vai achando que o nosso Capitão desiste! Vivas pro Capitão Bolota! Agora esse vai ser o novo título! É o que eu acho! Vivas pro Capitão Bolota! Vivas pro Capitão Bolota! Vivas pro Capitão Bolota! Que mereceu essa porcaria! Que mereceu essa porcaria! Digo! Uma dica aí, galera! Sempre vá! Vá! Nesse lugar! Sim, eu tô usando Fast Forge! Porque... Não, mulher! Obrigada aí, mulher! Então, gente! Essa batalha é adicional! Não sei se é adicional! Mas... Ou se foi um propósito, tá ligado? Mas dá pra você pular ela ou não! Se você ainda não quiser! Então, pra não pular é só fazer isso! Quer dizer, pra pular é só fazer isso! Então, eu vou pular porque... Mesmo assim eu não quero batalhar com ele! Opa! É o Professor Carvalho e uma menina! Pera! Isso é um menino, na verdade! Exatamente! É um menino! Na primeira vez, eu achava que era mulher! Como eu sou burro, cara! Prof... Ok! Veja, Quinta! Estamos na temporada dos Febos! Eles aparecem aos milhares nessa época do ano! Embora sejam bravos, eles dificilmente atacam pessoas! E raramente aparecem em outra época do ano! Quinta! Muito interessante, professor! Obrigado por essa dica! Acho que irei tentar pegar algum! Olha que cena linda, mano! Não, é sério! Essa cena é muito linda! Nossa! Incrível, professor! Eu me encantei com esses Pokémons! Dei capturar um deles agora mesmo! Vai, Pokébola! E o Febos morreu! Nossa! Nossa! Eu capturei um Febos! Ele parece ser um bom Pokémon! Nossa! Esse Febos está me atacando! Professor! Eu lhe salvo! Literalmente! Essa não foi minha voz! É... Minha voz é uma ridícula, né? Todo mundo sabe que minha voz é ridícula! O Febos desapareceu! O que? Exatamente! Eu não irei ficar usando Seja State! Nem Load State! Nesse jogo! Porque isso é sacanagem! É roubo! O que? O que que tu está fazendo, Vitor? O que eu estou fazendo aqui? Qualquer um faria nessa hora! O que vocês não fariam? E não pera! Ele é um Pokémon de água! Esses de água não iriam funcionar muito bem nele! Por que que eu quero capturar um desses? Porque parece que esse é o único no jogo, tá ligado? Último hit que eu vou dar nesse Febas, eu juro Water Gun Por que que eu tô guardando essa Ultra Ball? Logo, logo vocês vão ver Logo, logo Chance de capturar 90% Febas foi capturado Pelo menos ele vai ser muito bom, tá ligado? É um Pokémon porcaria E é útil Que é o único que aparece no jogo Então recomendo você, né? Deixar ele aí e tudo mais capturar Bem, eu acho que não é o único que aparece no jogo Não sei Professor Oak Ô, Carvalho Obrigado Obrigado Aí ele não completou a frase É Victor A professora Jasmine me pediu para vir e avisar com urgência Que está fazendo uma pesquisa importante sobre a origem do universo Preciso da sua ajuda E decido em mostrar alguns resultados Ela está em seu laboratório em Yellow Town Sou caralho Obrigado, Victor Eu irei para lá agora mesmo E aliás, esse é o meu sobrinho O Kenta Foi aí que eu descobri que sou um menino Prazer, Victor Você parece ser um treinador Pokémon com capacidade Espero algum dia te enfrentar Eu digo o mesmo pra você Ó, eu desafiei Bem, estou indo agora Obrigado E adeus, Victor Já que eu estou com um curto período de tempo Esse vídeo vai ser um pouco lento Eu vou ver se amanhã Dá pra eu fazer um vídeo de Mario Party E domingo E eu irei, né Fazer um vídeo de Telejov Zelda E Bald's Basics acabou no canal É Eu não quero mais saber dessa modinha, não Se bem que eu acho que a modinha já saiu, né Não É porque Acho que todo mundo concorda Que é um pouco chato Pessoas seguirem modinhas, né Tipo, só pra ganhar views Mas, cara Todo mundo quer ganhar views no YouTube Tipo, eu quero ganhar views Você quer ganhar views Todos nós queremos ganhar views Literalmente O YouTube é você ganhar views Ou não ganhar views É Agora vocês tem que fazer um O fangame do Undertale com o Flow E com essa fala, hein Vai ser Undertale Se existir Se não existir, né Então o nosso objetivo é Realmente Ir pra Yellow Town O problema é que eu ainda não usei Aquele HM aí O TWEETH Então tá Nenhum desse é trabalhável Porém o Growlet é Então ele dará a pedra pro Growlet Quer dizer, o TWEETH pro Growlet Afinal ele vai estar no nosso time E acho que ele é substituível Vocês viram ali um bugzinho, né Eu não sei se aquela bug Porém, essa Coisa aqui é cheia de bug Será que aqui é luta? Ui Ah não Você não luta com esse cara Vixe Pro Spill Ele é somente uma casca Não O que é que você O que é que tu ia falar? Eu não vou falar nada Não, sério Ignorem o que eu ia falar Ignorem Simplesmente Leva aquilo como um De novo Pro meu espírito Ele é uma Ah não Não O que tu tá querendo fazer? Tu tá louco? Não 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 fiz nada disso Prometo Eu não fiz nada disso Pera, cadê o professor Carvalho? Pera Eu não sei o Antes de mim A lógica do Pokémon é gigante, né Professora Jasmine Oi professor Carvalho Bem-vindo ao meu laboratório Eu não sei se é o Carvalho Mas parece muito que o Carvalho Obrigado professora Jasmine O Victor me pediu para vir até aqui Com urgência Estou aqui para saber sobre suas pesquisas Sim professor Eu estive estudando com a ajuda de Victor Uma das antigas escrituras relacionadas com a origem do universo E ela dizia que se A Zeus foi o criador do mundo E de todos os Pokémons Incrível Isso realmente está relacionado com minhas últimas pesquisas Sobre DNA Pokémon Parece que todos têm uma pequena característica em comum Sim professor Neste momento é tudo o que sei O resto da pesquisa me mando por este CD Ok professor Jasmine Eu irei para meu centro de pesquisas do Zerri Em Central City Na Radio Tower Qualquer problema me avise com urgente Ok para deixar O vídeo não acaba aqui Porque vocês vão ver Uma coisa Muito da louca Muito bem Victor Eu consegui O Carvalho Na Liga do Zerri Agora você poderá lutar com outros líderes de ginásio E se tornar um grande e forte treinador Pokémon Mas parabéns Eu tomo cuidado com os membros da Team String Para eles estarem sempre atrás de você Muito bem Victor Parece que nasceu para se tornar uma unidade de String Esperando e acompanhando o seu progresso Então galera O que é que nem eu falei Eu vou lhes mostrar uma coisa muito da louca Eu aprendi esse buggy Sozinho É incrível como a gente pode aprender buggy sozinho Então galera Você geralmente precisa aprender com outra pessoa E que você vê na internet Ou a sua amiga E a gente fala de um buggy Porém eu só aprendi sozinho Por motivos cara Sem querer Então você tem que estar aqui Porque você capturou um ampul Apareceu um ampul Eu estou brincando Não é que não Principalmente Que eu ia Encerrar o episódio Bem lá mesmo Porque vai rolar uma ceninha E tudo mais Então tá Se você quiser pegar Para o Quebec Eu não sei se precisa fazer isso Para continuar na história do jogo Mas eu acho que sim Tem estação de rádio Não é que eu tenho do trem A gente vai usar isso lá Para o final do jogo Quando a gente estiver Terminando E não segue muito A gente volta Aqui e pega esse trem Ali para ir para outra região Sim Esse jogo tem duas regiões Ou seja É muito loucura Cara Essa série vai demorar Para caramba Se não tem pele Então tá Vamos terminar o episódio Aí Você tá vendo que tem a quinta ali É ali que começa a ceninha Porque aí eu subo aqui E falo com o professor Carvalho E aí a gente vai ganhar Pokédex e outra coisa E aí começa o bug Oi Vitor Ainda bem que você veio Até meu centro de pesquisas Eu tenho um presente Para a quinta E você É uma National Dex Onde é possível Localizar e cadastrar dados Sobre os pokémons Durante a sua jornada Se ele falou sua jornada É porque eu pulei O incrível é que ele é rápido Para pegar o troço Tá ligado É só uma viradinha Para o peguinho Vitor recebeu uma National National Dex Não Falou muito errado Muito bem Quinta E Vitor Agora com esses instrumentos Os brilhantes Vocês poderão Podem seguir Uma jornada Pokémon Pela Liga Zero Boa sorte para os dois Obrigado professor Irei treinar muito Adeus Vitor Qualquer dia Nos encontraremos Para uma boa batalha Eu digo mesmo Então o buggy começa aqui Como que esse cara Mal comecei Eu quero Desculpe Mas você deve ter Cara ele ofereceu Um sim da Quill Tá ligado Entendem Isso é um bug Recorrente do jogo Isso é um bug Tá ligado Rack e Run São cheio de bug E acho que eu vou guardar Todos os meus Pokémon Tá ligado Então adeus chefe Adeus 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 E aí E aí A gente vai Pelo E aí E solta o Dion Aí a gente vai Falar com ele Um milhão de vezes Aí a gente Recebeu uma E aí E aí Cadê meu sim da Quill Tá ligado Cadê meu sim da Quill Tá ligado Cadê meu sim da Quill Bem gente Isso foi um tutorial De combo Garter E aí Eu recebi Esses 3 Incessas Aí Então aqui Vem o Shio Para pegar Então vamos pegar Os Pokémon Aqui Então gente Obrigado E como sempre Adeus Fui Quer dizer Então eu digo Adeus Fui